mini hang loose salve salve rapaziada tamo junto pra mais um vídeo que não é bem um vídeo, é mais um desabafo é mais uma reflexão de alguns pensamentos que chegam quando a fase não tá muito boa e a gente tá vivendo a pior fase na nossa temporada no pior momento que isso poderia acontecer é a reta final e tá tudo errado tá tudo fora do lugar mas antes de entrar nesse assunto, antes da gente trocar essa ideia eu queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento do OneFootball o melhor aplicativo de futebol do mundo receba todas as notícias do seu time das ligas que você segue escalações o que tá acontecendo ali no jogo em tempo real estatística, você recebe tudo na palma da sua mão então OneFootball, tenho certeza que você vai curtir é legal pra caramba é o melhor aplicativo que tem pro seu smartphone e você ainda pode assistir aos jogos da Bundesliga na fachola, assiste de graça então, primeira e segunda divisão você pode baixar OneFootball pelo QR Code que apareceu aqui na tela ou clicando nos links que vão estar aqui na descrição beleza? então, baixa OneFootball você cara, não vai se arrepender beleza? então, vamos lá rapaziada vamos falar aí de Palmeiras cara Palmeiras ele tá numa reta final de de Libertadores e ele vai pegar um adversário que é melhor tá jogando mais bola e é favorito e caso a gente chegue até a final a gente vai pegar um adversário que é melhor tá jogando mais bola e que é favorito né? então não dá pra gente mentir dizendo que Palmeiras tá no mesmo nível de Flamengo e Atlético Mineiro hoje quem fala isso é quem faz parte da direção do Palmeiras né? porque não pode falar a verdade porque se falar a verdade vai contra o trabalho deles não é senhor Edu Dracena aperta um F5 aí na sua vida cara, porque a análise que vocês estão fazendo tá completamente fora da realidade já falei aqui várias vezes também o Palmeiras a gente não tem que o palmeirense não tem que ter a síndrome do vira-lata né? ah, somos coitadinhos nosso elenco é ruim não é ruim o elenco é bacana só que não tem jogadores que se destacam então antes o Palmeiras na minha visão tinha um elenco com boas possibilidades até melhores do que o do Atlético Mineiro e talvez até que o do Flamengo também em termos de elenco nos 11 nós nunca fomos melhores né? principalmente que do Flamengo e aí cara os caras que já tinham um time inicial muito bom e um elenco bacana eles se reforçaram ainda mais e hoje atropelaram a gente o Atlético foi atrás do Diego Costa mesmo sem precisar o Flamengo foi atrás do Kennedy o Flamengo foi atrás do Andréas Pereira foi atrás agora do Davi Luiz e a gente ficou aí a ver navios né? então não dá pra gente dizer que hoje a gente tá que a gente joga de igual pra igual e também não dá pra relembrar as conquistas do passado o passado ficou ali ficou ali cara acabou ó F5 F5 atualiza então cara o negócio é o seguinte eu tava até me perguntando esses dias né falei cara eu fiquei 20 anos na minha vida esperando o Bida Libertadores e quando ele veio ele não veio sozinho ele veio com um título paulista em cima do Corinthians e uma Copa do Brasil em cima do Grêmio então porra foi uma tríplice coroa a melhor temporada que eu vi do Palmeiras talvez a melhor que eu vá ver na minha vida talvez eu nunca mais vejo o Palmeiras ganhar esses três títulos em uma temporada só né? às vezes eu penso será que era pra eu estar tão puto assim? acabamos de ser campeão de tudo e a minha resposta foi que sim eu tenho todo o direito de estar puto assim como você aí na sua casa porque vamos pensar no seguinte o Palmeiras foi campeão de tudo o Abel pediu contratações a torcida pediu contratações vamos pensar que a diretoria atendeu a essas contratações que o Palmeiras trouxe o Hulk trouxe o Diego Costa trouxe um lateral direito decente beleza? vamos pensar por aí se o Palmeiras se reforça melhora o que já tinha dado certo e evolui a ponto de assim de você olhar e falar porra beleza o Palmeiras pode sim ser considerado o melhor elenco do Brasil talvez das Américas porque tem capacidade pra isso então se o Palmeiras tivesse se a diretoria tivesse trabalhado nesse sentido e o Palmeiras tivesse esse status hoje e de repente perdesse por circunstâncias do campo é claro que eu ia ficar chateado ia ficar puto mas eu não ia eu não ia estar com esse sentimento que eu acho que vai até além da da raiva é a decepção é a frustração eu não ia estar com esse sentimento porque eu ia olhar e dizer pô beleza o Palmeiras tentou fazer de tudo de repente perdeu aí numa semifinal de Libertadores acabou o Brasileiro em segundo lugar qualquer coisa do tipo é beleza não dá pra você ganhar sempre mas pô a gente tem um time bacana o trabalho a transição de um ano pro outro foi bem feito o ano que vem promete então tipo eu acho que o sentimento seria outro mas quando a gente para pra analisar que o Palmeiras hoje não é o melhor elenco do Brasil e não está à altura de Flamengo e Atlético Mineiro porque nós não quisemos isso cara desculpa mas é um chute na canela o Palmeiras foi campeão de tudo ganhou mais de duzentos e tantos milhões de contratação de premiação e estampa toda hora na camisa nas redes sociais que é o maior patrocínio da América que é um time forte patrocínio forte faz time forte toda essa papagaiada toda hora o Palmeiras fez questão de divulgar e eu não estou reclamando da Crefisa não o que eu estou dizendo é que parece que o Palmeiras não tem aporte de nada porque nessa temporada a gente agiu como coitadinho enquanto os outros ali contratando Atlético Flamengo até o Corinthians o São Paulo todo mundo contratando mesmo com seus problemas aí a administrar porque a pandemia não aconteceu só no Palmeiras a gente ficou ali contando centavos não, não pode contratar porque senão vai falir não, a austeridade financeira não, vamos preparar o caixa não, o tempo é de crise porra bicho é só no Palmeiras é só no Palmeiras todo mundo contratou quem que pegou lá o Mauro Zarat também? foi o Juventude foi o Cuiabá América Mineiro sei lá quem que foi foi lá e contratou o cara e a gente não contratou ninguém e outra coisa imagina se o Palmeiras tivesse pego o Hulk ou o Diego Costa ou os dois porque os dois caberiam aqui a gente precisaria dos dois o Atlético não teria esses jogadores e hoje o Hulk é o principal jogador do Atlético onde estaria o Atlético Mineiro sem o Hulk? será que ia chegar também numa semifinal de liberta? será que ia ser líder do Campeonato Brasileiro com folga? não sei talvez não e onde o Palmeiras estaria se tivesse o Hulk? cara vamos fazer um estudo porque tem torcedor que fala assim é mas também o elenco é muito bom e o Abel é burro é pardal o Abel é o responsável não acho que seja por aí a minha crítica principal e o pior culpado pra minha diretoria depois do elenco o Abel vem sim com sua parcela de culpa mas é o último porque aí o torcedor fala o seguinte é mas precisava de elenco pra ganhar do CRB mas precisava de elenco pra ganhar do Cuiabá mas precisava de elenco pra ganhar da Inter de Limeira quando a gente compara o Palmeiras com esses times até mesmo contra o Fortaleza a gente pensa não, não precisa de reforços o nosso elenco é suficiente pra vencer esses times mas quando a gente analisa o que aconteceu dentro de campo mais de 30 finalizações por jogo e não tem um puto pra fazer um gol talvez a gente realmente precise por mais surreal que isso possa parecer talvez precisa talvez precisa porque o nosso ataque não guarda nada nada e digo mais muitos reclamaram que o Abel colocou o Rony contra o Flamengo e agora vamos pensar no jogo contra a Chape se ele colocar o Rony vão xingar porque o Rony não é centroavante e é ruim de bola se ele colocar o Luiz Adriano vão xingar porque vão falar que o Luiz Adriano é morto se ele colocar o Deverson vão xingar porque vão falar que o Deverson é ruim e se ele colocar o Bigode vão xingar porque vão falar que já passou o tempo do Bigode ou seja quem que o cara coloca lá ele coloca o Castanheira no ataque então isso é pra vocês verem que assim o treinador também erra o treinador também tem seus problemas só que cara quando o problema é o ataque do Palmeiras a bucha o buraco é mais embaixo a mesma coisa é a lateral direita o Marcos Rocha vinha fazendo alguns jogos aí ok defensivamente ontem ontem não no domingo ele mostrou todo o seu potencial na marcação inclusive mas aí o reserva dele é o Mike e a outra opção é improvisar o menino que também jogou alguns jogos e a torcida não gostou então fica muito difícil fica muito complicado e aí o que que explica pra mim o péssimo desempenho lá na defesa se a gente for pegar no ano passado com esse mesmo treinador o Palmeiras era letal no ataque o Palmeiras fazia gols na Copa do Brasil saia ganhando de 3 a 0 o Palmeiras aproveitava as oportunidades e tinha um contra-ataque muito bom isso dava mais segurança pra defesa o Palmeiras jogava apostadinho e aproveitava as brechas pra fazer gol hoje o Palmeiras não é um time que consegue matar jogo fala um jogo aí lembra um jogo pra mim que o Palmeiras fez pelo menos 2 gols aí abriu um 2 a 0 e ficou tranquilo são poucos os jogos na temporada então ou a gente tá correndo atrás do placar ou a gente tá empatado e tá lá na frente o time tentando fazer o segundo gol e a defesa toda desorganizada foi assim contra o Flamengo foi assim contra o Cuiabá que a gente tomou o segundo gol que tá todo mundo lá na frente foi assim contra o Fortaleza o jogo empatado todo mundo lá na frente então a gente a bucha começa a estourar lá atrás o ataque é inoperante é ineficiente e acaba estourando na defesa porque o time se manda pra tentar conquistar o resultado e lá atrás vira a festa do boi bombar contra o Flamengo mesmo foi assim era pra ter sido até mais que o Flamengo também tava com muito desfalque Rodinei é por isso que não fez mais senão era pra ter sido uns 4, 5 cara então eu acho que os nossos problemas principais eles partem dos braços cruzados da diretoria de não ter encarado com a seriedade que precisava a como é que eu posso dizer a renovação a renovação parcial desse elenco mas pelo menos novas situações pro treinador trabalhar e o treinador pediu então é por isso também que eu não consigo jogar tudo nas costas do Abel como em algum momento eu falei do Lucha como em algum momento talvez eu tenha até falado do Felipão falei do Mano falei de outros treinadores porque o Abel ele foi o treinador que conquistou e no momento em que ele tinha tudo pra ficar grandão na coletiva ele falou amigão não tenho o que comemorar não a gente precisa reforçar esse elenco porque se não reforçar vai ser difícil ganhar e tá sendo difícil tá sendo muito difícil é muito provável que a gente termine o ano sem títulos e aí eu não vou ficar puto porque não ganhou título é muito difícil todo ano eu vou ser campeão mas você tem que pelo menos trabalhar pra tentar ser todo ano campeão porque se você monta um time mais forte a sua probabilidade de ganhar aumenta agora se você ficar de bracinhos cruzados tem que torcer pela sorte de novo tem que torcer pela superação de novo que foi mais ou menos como a gente ganhou no ano passado com muita superação do elenco e principalmente do treinador só que todo ano não dá todo ano não dá mas enfim eu quero saber a sua opinião sobre isso lembrando que a One X Bet também é parceira da TV Alve Verde e se você quiser apostar uma casa de apostas seguras uma das principais do mundo vai na One X Bet clica aqui no link da descrição usa o cupom TV Alve e os seus créditos serão dobrados no primeiro depósito se você colocar 40 contas você ganha 80 pra apostar se você colocar 80 ganha 160 aí dá pra apostar em Brasileiro Copa do Brasil Libertadores Champions League na porra toda até em esportes beleza? então é isso rapaziada deixa o comentário aí quero saber a opinião de vocês tamo junto um abraço valeu e fui